Fala galera, hoje eu vim trazer a música aí da banda Pinsadinho do Vaqueiro E pedir a todos aí compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal Vamos ajudar o canal a chegar aos mil inscritos aí, beleza? Vamos embora! E o pior que eu tava errado, tive que aceitar Tudo por causa do que tinha uma deslamada E eu já pagava caro por não se apegar Foi só eu falar que não ia mais, ia ser fiel Pra minha mulher receber fotos em mim de amor no meu pé E destruiu a minha vida, e destruiu a minha casa Olha o destrago que faz a marida apaixonada E destruiu a minha vida, e destruiu a minha casa Olha o destrago que faz a marida apaixonada E o pior que eu tava errado, tive que aceitar Tudo por causa do que tinha uma deslamada E eu já pagava caro por não se apegar Foi só eu falar que não ia mais, ia ser fiel Pra minha mulher receber fotos em mim de amor no meu pé E destruiu a minha vida, e destruiu a minha casa Olha o destrago que faz a marida apaixonada E destruiu a minha vida, e destruiu a minha casa Olha o destrago que faz a marida apaixonada O destrago que faz a marida apaixonada Wow � ranges Canada Na hometown do Darna E sustraga Olha o destrago que fazcia ESA dela é uma grande O que é isso?